Estamos em mais uma Startup Brasileira, estou aqui com o Ricardo Queiroz, da Xaui. Cara, parabéns, terceiro ano no Web Summit. O ano passado eu entrevistei vocês, vocês estavam no estande menorzinho, né? Exato, tudo bem? Bom, e aí galera, tudo bem? Flávio, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Exato, ano passado a gente estava no Beta, e agora a gente subiu para o Growth, o terceiro estágio, o terceiro ano consecutivo da Xaui no Web Summit, e aí está ali entre os lugares que a gente escolheu para levar a nossa mensagem do que a gente faz para o mundo, o Web Summit é um dos lugares que a gente não pode deixar de passar. E o que vocês fazem? Qual é a mensagem? O que vocês fazem? Bom, para quem não conhece, a Xaui é uma Startup que trabalha na organização de Hackathons. A gente tem um software que faz gestão de todas as atividades que envolvem o Hackathon, desde o processo de inscrição, a facilitação dentro do evento, o processo de avaliação, a gente tira toda a necessidade de ter papel, por exemplo, dentro do evento, a gente consegue automatizar tudo isso. Um evento que fala de inovação não pode continuar com processos antigos. Então a Xaui hoje é um principal player no Brasil que trabalha de fato na organização e possui um software para fazer gestão de Hackathons. Muito bom, cara, parabéns, incrível o sucesso aí de vocês. E aqui no Web Summit, como está sendo a percepção do público? A gente já está no terceiro dia de evento e já partindo para metade do dia. Como que passou muita gente aqui hoje? Como que está? Exato. As startups geralmente participam um dia, então conversando com as outras startups brasileiras que estão aqui, está sendo muito interessante. Hoje foi muito legal o nosso dia. Sei lá, metade do dia, agora deve ser umas duas horas da tarde. Por isso que eu estou com fome, acho que é duas horas. Eu também, quase sem voz, a gente já fez muito pitch. É muito legal que a gente consegue chegar no mundo inteiro. A Xaui tem esse objetivo de ser global, a gente começou esse trabalho. E, cara, a conexão que esse evento, o poder que esse evento tem de promover conexões é absurdo. O que mais passa aqui? Qual o perfil desse público? Passa aqui investidor, cliente? Cara, esse ano, por a gente estar no Growth, eu tenho percebido que passa muito mais investidor, eu acho que é o que eles olham, mas a gente consegue ter um diálogo muito forte com as pessoas que organizam o Hackathon pelo mundo inteiro. Agora há pouco a gente estava conversando com uma galera do Chile, que também tem essa mesma veia de trabalhar com inovação aberta e passar pelo Hackathon. Então a gente consegue se conectar com as outras pessoas do mundo que fazem a mesma coisa que a Xaui faz. Então são esses dois perfis. Fora, assim, uma ótima oportunidade para se conectar com as corporações brasileiras, né? Não tem muita gente que é cliente da Xaui, ou possível cliente, que acaba passando por aqui e a gente consegue, acabando outro, vem de um Hackathon ali no meio do caminho para o Brasil. Muito bom, muito bom. Parabéns mais uma vez e sucesso aí. Espero que o ano que vem seja um stand maior, depois maior ainda e vira um speaker, inclusive, aí um dia. Ah, maravilha. É o objetivo, né? Não só aqui, como em vários outros lugares, mas vamos brazucada. Convidado? Que vem nos próximos anos e vamos juntos fazer o ecossistema crescer. Convidado para ir no Expo Digitalks em agosto no Brasil, em São Paulo, tá? Pode deixar. Estarei lá. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, obrigado. Voltamos e acabou com mais vários outros vídeos e outros startups. Valeu. Obrigado.